E algumas pessoas colocam aqui que a igreja precisaria abrir mais, especialmente para os dias frios, acolher as pessoas dentro dos templos, outros dizem aqui que a igreja precisa abrir mais para esse sentido da ação social. Isso já acontece, não é pastor? Eu acho que existe um pouco de dureza em relação à igreja, uma mão um pouco pesada no julgamento em relação à igreja. Eu faço parte do modismo também de sempre dizer assim, a igreja não faz nada, a igreja não está disposta, mas se você for perceber onde que os mendigos estão acumulados, onde os pedintes mais estão, nas portas de igreja. Se o crente não desce, naturalmente, eu não vejo mendigo na porta de batalhão da PM, eu não vejo mendigo na porta da empresa da Microsoft, não estão, o pessoal está indo nas igrejas. Se está indo nas igrejas, naturalmente, porque as igrejas dão sim. Agora, talvez o que o irmão está propondo é aquela questão mais sistemática, mais ministerial, não do membro avulso, mas da igreja comum. Até mesmo porque nas políticas públicas hoje, por exemplo, quanto a essas questões das casas de recuperação, de abrigos, as próprias entidades públicas, elas contam essencialmente com a igreja, com os trabalhos que as igrejas fazem. Especialmente, por exemplo, de recuperação de dependentes químicos, o trabalho que as igrejas fazem são os de referência. Agora, em relação a dias frios, nós estamos enfrentando um problema de saúde pública no Brasil. Não é uma questão tão simples. Por exemplo, uma vez eu vi uma reportagem num jornal de repercussão nacional, e ele falando que num dia frio, muitos abrigos estão vazios, por exemplo, em São Paulo. Ou seja, aquele morador de rua não está se deslocando ao abrigo. Então, você vai abrir a porta da sua igreja, tem abrigos públicos do Estado funcionando. Então, essas pessoas, há pouco atrás, um psicólogo falou ali, existem problemas de saúde, a pessoa tem problema mental, existem outras questões, existem diálogos que têm que ser construídos. Até essas pessoas não é fácil para nós levarmos as pessoas para serem assistidas. Em relação à assistência da igreja, a igreja tem que assistir, claro, mas também existem critérios para assistência. Existem critérios. E você pega na Bíblia, a Bíblia é bem clara quando ela fala de critérios. Então, a Bíblia vai falar de critérios. Por exemplo, ele vai falar assim, atende todas as viúvas? Não. Paulo vai falar assim, não atenda todas as viúvas. Aquelas que querem ficar ociosas e se tornam fofoqueiras, que elas não estejam na lista. Atenda todas as pessoas. Ele vai falar, em primeiro texto, de uma forma branda. Na segunda carta, ele vai falar de uma forma bem explícita. Aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Ele está falando, naturalmente, não em relação ao pedinte, a situação de esmola. Mas pessoas que estavam ali no meio da igreja, que queriam viver, entre aspas, se beneficiando da comunidade, não queriam trabalhar, estavam vivendo em ócio. E ele fala que também se tornavam fofoqueiros, maldizentes. Então, se a pessoa não quer trabalhar, que ela não se coma. Não estou falando especificamente agora do pedinte. Estou falando no sentido geral de assistência para dizer o seguinte. Que mesmo na igreja ali, primitiva, Paulo já incentivava a ter critérios para a assistência. Eu lembro de uma vez, eu pastoreando uma igreja, uma Lagoinha, bairro, e uma mulher se aproximou de mim e me questionou. Ela falou assim, meu filho está precisando de ir para o hospital, está passando mal, eu preciso de levar ele no hospital. Na hora, eu chamei um obreiro meu e falei, não, tudo bem. O que você quer? Ela quer dinheiro. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o meu carro agora, eu vou na sua casa, pegar o seu filho e levar ele no hospital. Porque ela queria o dinheiro para o transporte. Ela, não, porque meu marido é muito violento, não sei o que. Eu falei, olha, infelizmente, se nós não nos aproximarmos, não conhecemos, a gente não pode auxiliar. Depois a gente descobriu que ela era usuária de craque, queria pedidinha. Então, você tem que ter critérios. A irmã, há pouco tempo, a Raquel, falou sobre essa questão de aproximar. Isso é uma palavra muito forte na Bíblia, ser próximo. Tem um morador de rua na porta da minha casa. Eu moro num prédio, ele mora lá, ele vive lá na calçada, permanece lá. E eu construí um vínculo com ele, inclusive ele recebe correspondência do meu endereço, preciso de documentos, eu faço contato com a mãe dele e tudo mais. E a gente tem, nós nos conhecemos. E um dia ele, conversando comigo, ele falou assim, olha, eu peço dinheiro, mas eu peço para comprar drogas. Eu não consigo sair disso, não é algo, eu tenho esse vício, eu tenho esse peso. Mas é interessante, ele nunca me pediu dinheiro. Ele me pede água, ele já me pediu comida, mas ele nunca me pediu dinheiro. Agora eu tenho uma igreja a 100 metros da minha casa. Todo domingo de manhã ele está lá pedindo dinheiro, mas ele já admitiu para mim que ele pede para comprar drogas. Por que ele não pede para mim dinheiro? Porque existe já uma proximidade, ou seja, ele não quebra esta confiança comigo. Ele não quer... Mas quando você não está próximo, naturalmente... Até porque, como foi dito, você dá a ele, talvez, a oportunidade dele falar, se abrir, de mostrar essa fraqueza pela confiança conquistada, né? Exatamente, então existe essa associação... E até como pastor, né? Exatamente. Naturalmente ele deve saber que você é um pastor. Eu não sei como ele sabe, mas ele sabe, me chamou de pastor, não sei como ele sabe. Talvez porque a gente chega às vezes mais social e aí ele entende isso. Ou alguém já falou com ele. Mas essa associação, o aproximar, ele é muito importante. Paulo, ele dá um conselho em relação ao exercer do dom da misericórdia. Ele fala assim, aquele que exerce misericórdia, faça com alegria. Muitas vezes é difícil entender isso, porque ali ele está dando um conselho para o desenvolvimento do dom. O desenvolvimento do dom com alegria, ele está falando o seguinte, se você não tiver critérios, a sua alegria vai ser furtada. Vão roubar a sua alegria. É muito fácil, porque as mesmas pessoas têm necessidade e muitas vezes são as pessoas que também vão pegar algo que você vai dar. Meu pai tinha comércio. Eu cresci ali na pedreira Prado Lopes. Meu pai tinha um comércio lá. Quantas vezes chegava alguém com uma cesta básica tentando vender para comprar ou querendo trocar por bebida, querendo trocar por alguma coisa. Ou seja, alguém foi lá e abençoou sem critérios, sem se aproximar, sem fazer uma visita na casa, sem conhecer a esposa, sem dar para a esposa. E aquele homem vai e pega aquilo que foi conquistado com tanta dificuldade dentro da igreja e troca pelo vício. Eu acho que o crente não tem dificuldade de ajudar. Eu acho que todo crente, todo mundo que a gente questionar vai dizer a mesma coisa. Eu tenho dificuldade em dar para sustentar o vício. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.